Abertura 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 Aleluia Quem sabe não há tanto São dez congregações Do nosso único lugar O rei de madrugunha Veio pra trabalhar Concluindo a série E na altura Morando Que Deus contínuo Abençoando A senhora de Deus Encarna Chegou Pegando a palavra Que Jesus mandou A porta que abriu Nunca mais fechou Que Deus abençoou O seu trabalho A porta que abriu Nunca mais fechou Que Deus abençoou O seu irmão Amor Que vocês Esquisitam Para a barra da Bahia Que está subida Para cantar conosco Vai ser o Lucas Com decorações Amor Que Deus abençoou Em nome de Jesus Leva A minha orientada é passar a missão Mudar o tempo a volta do pai do irmão A turma está estima, a gente se liberou O corpo que deu minha redação A Assembleia de Deus em seu nome chegou Pegando a palavra que Jesus mandou A porta que abriu nunca mais fechou E Deus abençoou o seu rebanho A porta que abriu nunca mais fechou E Deus abençoou o seu rebanho E Deus abençoou o seu rebanho